E aí, Didi Guidazeó, tá vagabundo meme, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Mete, mete, I fuck you, thank you Mete, 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 mete Mete, 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 mete Ah, é mulher, eu tô boladão Ah, é mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no cotidinho Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetão E tu não quer, passa bem que tem vindo outro bucetão E tu não quer, passa bem que tem vindo outro bucetão E aí, Didi Guidazeó, tá vagabundo meme, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete 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 Mete, mete, I fuck you, thank you Mete, mete, I fuck you, thank you Eu te mete, I fuck you, thank you Ae mulher, eu tô boladão Ae mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no cotidinho Se tu não quer, passa bem que tem vindo outro bucetão Eu can't take no L, can't take no loss She get cut off Told her so long, so long, told her so long Had to leave that girl alone, she get so lost I got money on me now, had to count up Had to run it up, had to get up So long, told her so long Had to leave that girl alone, she get so lost I got money on me now, had to count up Had to run it up, had to get up Had to get up, had to spin up When I roll up, bet that lil' be so up Bet I make her sick now